Ele vai chegando, a gente vai cantando assim Quando batem as seis horas De joelhos, todos já O certo anjo resta Passou a oração Mãe de Deus, Jesus Toda força e coragem Vai carregar a nossa cruz Vai carregar a nossa lição E então, o boi se curva diante de Deus Diante de Nossa Senhora dos Remédios Até os animais se curvam diante de Deus Quem somos nós Para não nos curvarmos Diante da grandiosidade Que é Deus em nossas vidas De suas bênçãos Meu Deus Agora ele se crostou de joelho Está vendo? É o boi se crostou de joelho E que diante de Deus Todo joelho se dobre Então aqui a nossa homenagem A Nossa Senhora dos Remédios Agora com o berrante É esse vídeo E esse vídeo É o boi se crostou de joelho E esse vídeo É o boi se crostou de joelho Ave Maria Chega em graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Meu divão velho emendado De tanto eu correr rasgou Me faz voltar ao passado Nos tempos do meu avô Com noventa e oito anos Dei um cristão desumano Levou-me, deixou em pano Sentindo tristeza e dor Amém? Amém Muito bem Pode voltar com o boi Há espaço aí Com o boi voltar O momento, o lugar E vamos dar continuidade Não é, Padre Ulisses? Agora elevando a Deus E vamos fiel E vamos lá Obrigado.